Música E aí, humanidade youtuber, é aqui em FalloDD News E galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo O vídeo de hoje vai ser um vídeo não ao vivo, vai ser um vídeo pós-comentado Falando sobre um assunto que eu acredito que tá deixando geral o que tá jogando esse jogo Também tão puto tanto quanto eu, tá? Então me desculpem, mas esse vídeo vai ser um pouco pistola Eu não tô muito feliz, né? Com o que tá acontecendo recentemente no Black Ops 3 E pelo título vocês já devem ter uma ideia mais ou menos do que é e do que tá rolando Então, como vocês sabem, eu fiquei muito tempo sem jogar, sem postar vídeo nem nada Porque eu tava de recuperação e tava me focando em passar de ano, né? E não passar de Prestige E, bom, eu tô pra passar de ano já, mas eu resolvi voltar já, gravar e tudo mais Porque tá tudo tranquilo já no colégio pra mim E eu fui jogar com o Bruno e com o Blake, os dois amigos meus aí A gente fechou uma parte, não, gente Tava jogando só nós três, um pouco de Nuketown E a partida que vocês tão vendo de fundo aí é um resultado disso Como eu falei, eu tava testando um setup Como eu falei nos vídeos anteriores, eu tava testando um setup de streaks letais Então, eu meti um Wraith, um Hater e um Wraith E falei, ah, essa partida tá tranquila, né? Vamos tentar pegar algumas kills, algumas coisas E tudo mais E eu comecei a matar, comecei a matar, matar, matar Tava ali, tranquilo na minha Aí, quando eu vi, peguei o Wraith, né? Soltei o meu Wraith E do nada eu escuto que o meu Wraith foi destruído Aí eu fico, tipo, de cara Falando, mano, what the hell, velho, como assim me destruíram o meu Wraith, assim, em cinco segundos Aí que o Bruno e o Blake viraram e me falaram Não, porque todo mundo tá usando o Launcher Aí eu, ah, mano, vamos ver como é que é Soltei o meu Wraith, que eu também peguei Fui pra base dos caras, era literalmente cinco caras Mirando pra cima com o Launcher Cara, velho, o que que é isso? Na moral, eu não tô entendendo Porque nos outros codes não tinha Tipo, tinha nego destruindo? Tinha Mas não tava tão ridículo quanto tá agora Sério, eu não tô Mano, não faz sentido Sério, você chama Ó, vou só dar uma prévia assim Você tá jogando o seu modozinho Domination e pá Sem contar a bandeira nem nada Você pegou onze kills sem morrer Onze kills dá mil e cem pontos Tipo, normal, sem ser de bandeira de atacante, né De defesa Sem pegar bandeirinha inicial, sem pegar nada Mil e cem pontos Onze kills no bruto, assim Onze kills sem morrer Você pegou o seu Wraith Você chama o seu Wraith Quando ele tá chegando, alguém já destrói Porque essa pessoa tem um Launcherzinho Que, sei lá, tem quatro de munição Eu não sei por que que tá um monte de gente usando Tipo, antigamente era assim Antigamente tinha alguns que usavam Launcher e tudo mais Mas eu não consigo entender por que que tá Todo mundo usando Vocês vão ver aí Na gameplay de fundo, mais ou menos em 1,40 Eles destru... É, foi aí mais ou menos Eles já destruíram o meu Wraith Eu fui na base deles e tá todo mundo Segurando uma bazuquinha E mirando pro céu É, se você faz isso Eu peço educadamente que Você pare Né Eu não vou falar aqui pra você parar, né, velho Porque o jogo é de cada um E todo mundo joga como quiser Então, desculpa se eu me expressei mal também Tento eu me expressar mal nessas situações Mas... É uma coisa que realmente tá bem chata, cara Tá muito chata Você pega 11 kills merecidas e, meu O cara consegue destruir, tipo Com uma arma que ele tem Que é um Launcher Então, sei lá Eu não sei por que que tá assim Tinha o Black Hat Eles tecnicamente consertaram O Black Hat Então, tipo Tá mais complicado Só que Eu não sei qual Launcher que é Mas eu sei que tem uma Launcher Que tem, tipo, muita munição Então Você chama seu UV Ele tá destruído Você chama seu Counter Ele tá destruído O jeito vai ser, tipo Você jogar de SXD Lightning E... Sei lá, mano Care Package Nem Care Package Porque Care Package Também deve ter como destruir o avião Chegando com Care Package Não sei, cara Não sei como que vai ser Mas... Isso tá realmente muito chato Eu tô quase, meu Jogando sem Streak Tá ligado? Pra não dar ponto pro inimigo Porque tá foda Tá realmente foda, velho Ou eu tô quase colocando Um Launcher mesmo Porque, olha Eu não sei Eu realmente não sei É... Desculpem ter feito um vídeo assim Só reclamando Mas... É porque eu queria colocar isso pra fora De alguma forma Eu queria falar pra vocês Sobre isso E ver se tá todo mundo Também sofrendo da mesma coisa Porque até onde eu vi Não são só alguns lobbies São realmente todos os lobbies Que eu tô jogando Sempre tem alguém destruindo os Streaks Eu não sei como tá na gringa Se isso tá acontecendo lá também Mas... É... É isso aí Desculpem pelo vídeo curto Mais tarde vai sair Provavelmente Um Road to Diamond pra vocês Porque eu não tenho postado Já tem um tempo Jogando de XR2 também Como vocês puderam ver Eu tava na gameplay de fundo De XR2 Mas... Mais tarde vai sair Um Road to Diamond pra vocês Tá... Me desculpem De novo Por ter feito um vídeo assim Mas se vocês assistiram o vídeo até aqui Eu peço que vocês deixem Um like E se você joga com o Launcher Eu peço encarecidamente Que, mano Pense no que você tá fazendo, cara Porque, velho Isso tá realmente acabando Com a diversão de muita gente Jogando inclusive a minha É... Eu pego 11 kills e continuo naquilo Tipo, eu não ganho nenhuma recompensa Porque alguém que pode estar a 0 barra 20 Destruir a minha streak Facilmente, assim É... É chato isso Me desculpem novamente Cara, eu tô pedindo muita desculpa Mas é porque eu realmente não gosto de fazer vídeo assim Mas é isso aí, galera Eu sou o Denis Vou ficando por aqui É... Valeu Falou Até a próxima Deixa um like se você gostou do vídeo Se você concorda com o que eu falei Comentem aí Até a próxima, galera Fui